Só um minutinho, crianças, que eu já volto. Se comportem, hein? As mochilas Barbie, a princesa e a popstar da Sestine, acendem no ritmo da música. E vem com um colar que acende também. O que tá acontecendo aqui? São as mochilas da Sestine que acendem no ritmo da música. Dois, três, quatro. Mochilas Barbie, a princesa e a popstar da Sestine. Sestine, malas e mochilas de qualidade.